Eu já comprei duas casas em Araraquara, mas não pode falar pra ninguém. Comprou duas casas? Duas casas. E agora eu comprei a caminhonetinha pra andar aí na rua. Como é que eu fiz a casa que eu conheci na rua da rua? Ah, é casa simples, não é casa cara. Foi 350 a cada. Hã? 350 a cada. Cada casa é cada. Ah, em Araraquara, né? Casa simples, igual a sua, mas lá em Araraquara. Saiu do céu, você não pode fazer isso, pai. Você tem que amoiar o dinheiro de café. O que que é? Amoiar o dinheiro, o pão fica aqui, é dinheiro, pai. É mesmo? Não falta pra ninguém. Não falta pra ninguém? Como esses filhos do Nidro estão tendo tanto dinheiro desse jeito? É o nosso trabalho, ué.